Vou acionar Gabriel Almeida agora no Balanço Geral, olha essa história, um bandido furtou uma bolsa, a bolsa de uma mulher e saiu fazendo compras com o cartão dela, olha aí, ele furtou a bolsa e chegou, dá tchauzinho pra câmera, é, ele deu tchauzinho e vai pra câmera, olha aí ó, esse camarada furtou a bolsa de uma mulher e saiu fazendo compras, Gabriel, aquele momento que ele dá, levanta a mão, ele tá dando um tchauzinho pra câmera, bom dia. Oi, Eloares, bom dia pra você, bom dia a todos, exatamente, ele além de ser um bandido, ainda é ousado, né, ainda tem essa ousadia aí de mostrar o rosto sem nenhuma preocupação, toda essa situação aconteceu na Praça Cívica, essa mulher estava ali aproveitando o carnaval com umas filhas, foi ao banheiro e depois foi surpreendida, eles furtaram um celular e também um cartão e conseguiu fazer ali várias compras, essa mulher está agora em contato com a polícia, os policiais já tem acesso a essas imagens e é claro que daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações, eu vou conversar com essa mulher e também nós vamos dar dicas pra você que ainda vai aproveitar o carnaval nesta terça-feira, principalmente você que leva bolsa, leva celular, muito cuidado, Eloares, volto com você. E se você conhece, já viu, sabe quem é esse camarada aí, ó, já vai ligando pra polícia, 190 é o telefone da polícia militar, 197 é o disco e denúncia da polícia civil, daqui a pouco o Gabriel Almeida vai trazer mais detalhes sobre esse caso pra você que acompanha o Balanço Geral.